Hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de leite que derrete na boca e depois desse vídeo você nunca mais vai passar gema de ovo por cima das suas receitas Acabei de colocar os ingredientes aqui dentro da Nath 4 xícaras de 250 ml, então 1 litro de leite meio litro de água 4 ovos 2 xícaras de açúcar 3 sachês de 10 gramas de fermento biológico seco para pão que são 3 colheres de sopa e o mudo vai de farinha de trigo porque eu faço tudo no olho para poder usar a farinha de trigo que vocês quiserem então eu mostro o ponto final dela, tá? Aqui só falta adicionar a manteiga depois que essa massa estiver bem sovada Se quiser colocar agora também, vocês podem colocar, tá? Deixei aqui na velocidade 3 Vou colocar a tempo de sova 15 minutos porque como a massa é gigante eu vou colocar 15 quando vocês forem colocar pequena quantidade de massa 10 minutos é suficiente liguei a luz aqui para vocês verem o acionamento dela apertou aqui, ó, start ela vai começar a se movimentar misturando os ingredientes aí ela é silenciosa, gente, ó ela é super tranquila e toma aí, ó eu gosto de colocar os ingredientes gelados nela porque como ela aquece um pouquinho eu mantenho a massa em uma temperatura que eu gosto a massa já está bem sovada quase boa tá vendo que ela já abriu um buraco aqui? mas ela não está lisinha, lisinha de tudo ainda, ó agora eu vou colocar aqui dentro, ó três colheres de manteiga desse jeito aqui, gente, ó mas tem que ser assim, ó cheio, né, tá? porque se vocês colocarem pouquinho e não ficar alta desse jeito vocês têm que colocar umas quatro colheres nessa quantidade de massa que eu pus aqui mas eu vou colocar para vocês a receita reduzida porque eu sei que isso aqui é muita coisa para a maioria das pessoas aí, certo? então, manteiga olha, a hora que ela começa a sovar a gente tem a impressão que ela vai ficar muito mole, né? mas não fica, gente essa manteiga vai incorporar aí na massa e vai ficar uma massa perfeita lisinha, elástica sem problema nenhum agora a horinha está pronta a Nath terminou de sovar a massa agora é só desligar aqui e olha essa maravilha aí, gente olha a perfeição dessa massa vocês perceberam a diferença de quando eu coloquei a manteiga para agora antes ela estava sovada sem a manteiga ela fica sem brilho nenhum, né? e aí depois que a gente coloca a manteiga e sova ela fica assim, gente aveludada olha o brilho dessa massa e é uma massa olha macia se for pegar aqui ela gruda na mão, ó estende farinha de trigo até desgrudar na mão, gente isso é história para fazer pão duro, viu? vocês olhem aí vou deixar a hashtag aqui para vocês e um monte de vídeo que eu tenho no canal hashtag ponto da massa mesa harmoniosa é só digitar aí no Google que vocês vão ver um monte de vídeo sobre isso, meu bora lá ver o ponto dessa massa, gente bonita fica demais, né? que brilho que fica essa massa olha esse aqui vou tirar um pedaço dela aqui olha perfeição defina colando um pouco na mão mas ela cola mas ela mesmo se limpa tá vendo? ponto dessa massa perfeita aí ó tá vendo aí? transparente, ó agora descansar pra colocar nossos pães eu tô usando nosso desmoldante mesa harmoniosa o link do desmoldante está aqui no canto superior da tela basta clicar nele se você está chegando agora no canal já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum dos meus próximos vídeos a nossa massa já triplicou de tamanho e agora nós vamos começar a modelar os pãezinhos eu começo fracionando a massa em porções de 60 gramas eu acho esse um tamanho perfeito para um pãozinho individual depois da massa fracionada e pesada vamos fazer as bolinhas para colocar nas formas que já estão untadas o formato e o tamanho do pão fica a sua escolha depois que eu termino de colocar as bolinhas na forma eu gosto de polvilhar bastante farinha de trigo por cima com essa dica que eu vou te dar aqui no vídeo você não tem necessidade de pincelar gemas sobre os seus pães para que eles fiquem corados por igual depois que os pães crescerem vamos colocar agora gente os pães no forno esse forno aqui ele cabe três formas assim ou então as três assim enfileiradinhas igual essa daqui eu prefiro colocar assim porque eu deixo o calor circulando entre as formas eu estou com o forno ligado a 160 graus com a resistência superior e inferior ligadas todas duas de cima e todas duas de baixo tá então aqui está no máximo aqui no máximo e a temperatura 160 graus daqui a pouquinho está pronto uns 20 minutos no máximo os pães cresceram muito eles emendaram e encheram a forma os pães estão corados por cima mas pelo tempo eu sei que eles estão brancos por baixo o que que eu faço? vem aqui desligo a resistência superior e deixo só a inferior ligada no máximo temperatura aqui continua 160 graus e aí a gente deixa os pães corarem por baixo tá gente? pega essa dica aí que ela é preciosa e ela vale milhões e os nossos pães ficaram prontos corados por cima corados por baixo além de ficarem desfiando olha a fofura desse pão e a cor linda que ele fica olha a maciez dessa massa se você gostou do vídeo e da receita já se inscreve no canal ative o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais seus grupos de whatsapp para que outras pessoas tenham acesso a essa receita um beijo carinhoso fiquem com Deus e até a próxima